Sete minutos Depois que a lâmina atravessou o meu peito Eu me tornei um cifador Todos vou proteger e cada rolo vai Conhecer o fio da minha zampaco Tô, a alma te segue desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Cefador do cabelo laranja O meu nome é Hit O sabe, juro é que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não é chão, samurai Paz, cai A alma te segue desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Cefador do cabelo laranja O meu nome é Hit O sabe, juro é que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não é chão, samurai Paz, cai Eu sou estudante do colégio Eu sei que não parece Mas é tanta energia espiritual Que monstros me perseguem Agora eu sou Shinigami, tipo um deus da morte Quem falou que nunca viu um ser humano tão forte Esse rolão da escola tá querendo me arrumar Tenta a sorte E a cara da corte Esse espírito que sofre eu vou transmutar Eu não vou te machucar, eu vou te libertar Às vezes acontecem coisas ruins E eu sinto que essa culpa tá dando em mim Desde que minha mãe eu perdi Desde que minha mãe eu perdi Fiquei sabendo que eu não vou aceitar perder Quem tem amigos sabe que nunca está só E sempre que parece que eu vou morrer Eu vou me levantar com o poder maiá Depois que a lâmina atravessou o meu peito Eu me tornei um cifador Todos vou proteger E cada rolo vai conhecer o fio Da minha zampaco Kotzangetsu Revela sua voz Tô gritando seu nome Eles perguntaram o guia só que eu não deixo Tenho que correr pra acabar no tempo Vixe, olha que quem parte pode vir em frente E gostar o dedo nela pra levar que tu cateste Coloca essa máscara na minha face Me sinto ao medo Eu vou te guardar no verde Eu sou um rolo por dentro Eu preciso ter o taco dos pataxim da su-su-sau-sete Eles vão lembrar meu nome Fitch com coroçóis Robótos que seguem desde a minha força Mano, eu vejo espírito Firmador do cabelo laranja O meu nome é Hitchcock O sabido não é que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não mexe com o Samurai Bom, cai Amado e seguem desde a minha força Mano, eu vejo espírito Firmador do cabelo laranja O meu nome é Hitchcock O sabido não é que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não mexe com o Samurai Bom, cai Eu nasci Parti ser humano Parti Viltrumita Por isso eu cresci Carregando um legado alienígena Sou eu quem vai um dia salvar isso tudo Porque meu pai é o maior herói do mundo Não, eu não sou Só mais um adolescente Eu tenho super poderes Então vou voar Mais alto que eu puder Eu ainda não sei Do que eu sou capaz Mas sei que vou salvar Todos que eu puder Porque eu quero ser Igualzinho o meu pai É tão difícil ser ó Tenho que esconder minha identidade Mente pra que a gente ama É o que mais faz Acho que tô pronto Mas não é verdade Esmagado pela clava do leão Eu vejo o sangue de outros heróis pelo chão Preciso me levantar Antes que mais alguém morra O que você fez com os meus amigos Todos vocês vão morrer, porra! Aprendei da controlar meu forço Não me importo de me machucar Pra ajudar as pessoas E eu sei que eu tenho uma responsabilidade Com esse planeta Desde menino Meu pai me disse que eu não tô sozinho Esse é o meu destino O mundo vai me chamar de herói E sinto que no meio de todos nós Voa Fazendo Eu me sinto Invencível 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 Por que você fez isso? Isso não faz sentido Você é o assassino Eu mato os guardiões globais Olha quanta gente mora Então a vida na prova não importa Drogue de inocente Nas suas mãos Pisando em pessoas Pelo chão Foda-se Se os filtros mitas Vivem pra sempre Você é um monstro Você matou essa gente Mesmo quando esse planeta Apodrecer Quando a raça humana Desaparecer Quando cada estrela Apagar e morrer Pai Eu ainda vou ter você Yeah 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 Oh 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 Sete minutos Nerd Eu nasci no planeta Invencível Não é querendo insinuar nada Mas Legionário que é Legionário Escuta também no Spotify Nas outras plataformas digitais Link na descrição Ah 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 Yeah Ah 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 Yeah Sete minutos Eu nasci no planeta Milhões de quilômetros daqui Um belo rosa e azul No espaço sideral Em Viltrum Parecemos como humanos Mas temos Super força e voando Na maioridade nós perdemos de casa Lutando nossos poderes Pra ajudar outros planetas na galáxia Poder capaz de trazer a paz E acabar com guerras Eu fui enviado pro planeta Terra Eu lutei contra o inimaginável Pra defender o mundo Feito tirando do espaço E pesadelos profundos Viei asteroides tantas vezes Cara a cara com deuses Eles espalham entre o próprio povo Tem alguém lutando por nós Mandando vilões pro espaço com soco Humanos me chamam De ser herói Eu vim pra terra vinte de anos atrás Assumi o nome Nolan Grayson Defendendo esse planeta com os guardiões globais Eles reconhecem esse símbolo no meu peito Meu filho, mano Tem muita coisa que você não sabe Nós somos filtrunitas Isso é muito mais do que só ter poderes A nossa raça tem responsabilidade Meu filho O legado do nosso povo é de sacrifício Às vezes me esqueço de comer Esse planeta é bonito É uma pena que os seres humanos Façam de tudo pra destruí-lo Ainda perdi que eles têm a nós Para impedi-los Meu filho, eu vou te treinar Pra ser mais do que só um super-herói Você vai ser invencível Quando perdermos nossos heróis O mundo vai se perguntar Agora quem vai nos salvar? Eu! Haverá momentos de medo e de certeza Porque esse mundo é cruel Mas nesses momentos tenha fé E olhem pro céu Quando vai É impossível E que tudo vai acabar Olhem pro céu Vim de cima pra salvar Olhem pro céu Entre as nuvens eu vou estalar Olhem pro céu Todas esperanças não tem Você chama quem? Ô meninem Ô meninem Em Viltrum Parecemos com humanos Mas temos super-força aí voando Na maioridade nós partimos de casa Utilizando nossos poderes Pra ajudar outros planetas na galáxia Poder capaz de trazer a paz E acabar com guerras Eu fui enviado pro planeta Terra Cada lutei contra o inimaginável pra defender o mundo Frentei tiranos do espaço e pesadelos profundos Desviei asteroides tantas vezes Cara a cara com deuses Eles espalham entre o próprio povo Tem alguém lutando por nós Mandando vilões pro espaço com soco Humanos me chamam de super-herói Ark, tem muita coisa que você não sabe Ouvi dizer que os demônios reconhecem a mal Verdade Pela primeira vez na vida vou te contar a verdade Os seres humanos não passam de um bando de selvagens Ratas patéticas alcançam a paz A doce dos heróis são fracos demais Alguém matou os guerrigões globais Corpo de heróis pelo chão da base Unidos se perguntam o que aconteceu Nas minhas mãos eu tenho sangue e mar Que queima com os guerrigões Eu, guardia do fio do bem Queira cabeça do vento vermelho Que imorçal, que colado Confira do pés com seu contrário Eu não sou humano, eu não quero escar Tenho uns motos pra falar o que eu quis Então seu letra é mais forte do medo O rock sem espelhas Mas sangra no meu nariz Pra sempre virar o planeta mais evoluído Matamos todos os fracos e férias Eu tenho força, o coragem, o processo de férias Mas os que sequeiram das cinzas eram implacáveis Esmaiando os meus impérios Por cada caneta nesse universo Saiba que se for quando o progresso acaba Dizimada como a inséria da raça Pensa Mark, pensa Tenho adultério, mas não valorizo mais sua espécie E eu realmente amo sua mãe Mas pra mim ela dá mais pra um pet Filho, tu me dives milhares gigantes Tenta entender Cê vai viver pra ver cada cê que cê Conhecer desse mundo Envelhecer, podrecer O moleque, o humano, o ambientador Não consegue fazer uma fração do que a gente é capaz Eu prefiro queimar esse pronés da torre E passar mais um minuto entre esses animais Pensa Mark, pensa Vida deles é em vão Então a vida da minha mãe não importa Uma visão geral das coisas Não... Já ouviu a história dessa criança Que ao invés de brincar Os pais queriam que desde a infância Aprendesse a matar Sim, eu não sou como os outros meninos normais Eu cresci numa família De assassinos profissionais Então desde criança eu fui venenar E o meu corpo cria resistência a veneno Notícias e mais notícias Não eu entro por outra Pra suportar Tortura, saúde, extremo Eu fugi Eu não vou viver uma vida Que eu não possa planjar Se entrar no meu caminho Melhor, coitados, oh Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar Como um monstro tão frio O meu braço é só um rio Cê já se perguntou por que meu nome É começar com Guil Mexa-se e você morre Usinengue você morre Faz barulho e você morre O meu nome é Kilo Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar Eles não me renderam Eles ficam enterros Ficam o tamanho do meu poder Parece um mistério Não que eu nem quero ser caçador É sério Se vieram porque tinham um sonho Eu vim porque eu tinha prédio Manipulando meu corpo Pra usá-lo como ar Não posso exceto amor Meus dedos são mais ápia do que facas Arrancando corações como se não fosse nada Minha família diz que matar é o meu destino Porque eu tenho alma de assassino Pai, eu não quero mais matar Porque eu não quero viver mais sozinho Eu quero achar o meu lugar Quero ter um amigo Vou provar que o meu irmão não tem razão Não tô fantástico da escuridão Que só matando sente Fatispação Tenho sangue, sou de que Sou difícil não matar Tô vivendo no limite Eu tenho que me controlar Quem engorda, decidi me espelhar Eu também quero ter um sonho pra sonhar Me cansei de viver Sem objetivo pra alcançar Mas eu mato você Se nos meus amigos encostar Vocês podem até me prender E podem até me torturar Mas quando eu sair daqui Nós vamos brincar Já ouviu a história dessa criança Que ao invés de brincar Os pais queriam que desde a infância Aprendesse a matar Sim, eu não sou como os outros meninos normais Eu cresci numa família De asas e nos profissionais Então desde criança eu fui venenar E o meu corpo cria resistência a veneno Não dizem mais notícias no eletroco Pra suportar Tortura, saúde, trem Eu fugi Eu não vou viver uma vida que eu não possa planjar Se entrar no meu caminho, melhor cuidar dos outros Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar Como um monstro tão frio Meu pastor é só um rio Você já se perguntou por que meu nome Começar no Gilgir Mexa se você morre Use nem que você morre Faz barulho e você morre O meu nome é Kilo Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar Eu entrei no mundo onde achei que não ia mais voltar A minha vida vai acabar Se meu HP zerar Caramba, você criou tudo isso pra brincar de Deus Quem vai destruir o plano seu Vou ser eu Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadagem negra Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadagem negra Minha habilidade é única Então me desafiando Vou provar o quanto são fracos Mesmo ultrapasseando Mesmo com o iris me atacando Eu corei meu HP Se somem dançou de dano Eu tenho o dia todo Qual é o meu destino Não tenho saída Eu sou o escolhido Pra salvar as vezes E o mundo todo Vai ver que eu finalizei O jogo E se eu morrer aqui No mundo virtual Eu também morrerei Na vida real Pelas almas de quem já morreu Isso vai mudar Por conta do meu orgulho Perdi os meus amigos A minha vida E eu sei que se eu parar O final vai ser pior Mas eu vou continuar Nem que um dia eu vire bom E eu nunca vou deixar Alguém te machucar A gente vai se encontrar Do outro lado da zona Ainda tive tempo Olha a família que agora temos Rio e aqui dentro Nós escolhemos Que pra sempre Os seus pais Nós seremos Eu entrei no mundo Um dia achei que não ia mais voltar A minha vida vai acabar Se meu HP zerar Caiaba, você criou tudo isso Pra brincar de Deus Quem vai destruir o plano seu Vou ser eu Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadagem negra Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadagem negra Minha habilidade é única Então me desafiando Vou provar o quanto são fracos Mesmo trapaceando Mesmo com eles me atacando Eu corei meu HP todo Se só me danço de dano Eu tenho o dia todo Qual é o meu destino? Não tenho saída Eu sou o escolhido Pra salvar essas vezes E o mundo todo vai ver Que eu finalizei O jogo Um jogador completa sua missão E depois de toda a destruição Descobre que foi tudo em vão Sete minutos Nerd Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Espirito O espadagem negra Hey Oh Sete minutos Nerd hits Miles Morales Eu era só moleque do Brooklyn Eu não tinha grandes esperanças Pelo menos não ainda Fui fazendo um grafite Que eu vi mudar a minha vida Mano, eu fui picado Por uma aranha radioativa Agora eu tô me sentindo Meio diferente Força, agilidade Eu tô grudando nas paredes Invisível Disparando choque pela mão Na pilha de difícil É que eu sinto Batendo meu coração Você que aguenta Com a resistência De dimensões paralelas O rei do crime Abriu portal pra cinco delas Cinco homens aranhas Em viagens dimensionais Eu pensei que eu fosse o único Mas nós somos iguais Acho que eu não aguento Essa responsa Todo homem aranha Me dizem que eu não tenho escolha Tem que ser corajoso Pra sair da bolha Minha mãe me ensinou Que a nossa família Não foge das coisas Só que falar é uma coisa Fazer é outra Coragem se conquista Não é algo que se ganha Eu nunca vou esquecer Porque foi bem na minha frente Eu vi o rei do crime Matando o homem aranha Mesmo que eu tivesse poder Eu não consegui me mexer Eu era o único Que algo podia fazer Mas eu deixei O homem aranha morrer A parte mais difícil É que não dá pra salvar todo mundo Nunca pensei que conseguia fazer nada disso Mas consigo E hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir Medo Pulo de prédios pra sentir O velho Amigo da vizinhança E se der problema Então me chama Homem eu sou o novo Homem aranha Homem aranha Homem aranha Homem aranha Homem aranha Descarga elétrica Te dando curto circuito Eu sou o homem aranha Mas eu não sou o único Homem aranha Homem aranha Eu tô mudando Acho que ninguém não entende Meu pai não me aceita Quer mandar na minha vida Já está no caminho certo Só tem que seguir em frente Eu quero fazer o certo Mas a decisão tem que ser minha Sou meu tio Arrow Entende como eu me sinto Ele sempre foi meu herói O melhor amigo que eu tive Escondido em seu apartamento Eu descubro Não é possível Meu tio é um super vilão E trabalha pro rei do crime Nós lutamos pelas ruas de Nova York Então quem sempre admirei Na verdade é esse tipo de homem Foi no telhado de May Parker Que ele provou ser mais forte É um passo de tirar minha vida Bastava um último golpe Eu tiro minha máscara E ele trava Eu consigo ver decepção Estampada na sua cara Não era pra ser assim Mas quando escolheu Me deixa vivo Rei do crime Sem penalti Acertou ele contigo Mesmo que eu tivesse poder Eu não consegui me mexer Eu era o único que algo podia fazer Mas eu deixei O meu tio é Romo É a parte mais difícil Que não dá pra salvar todo mundo Nunca pensei que conseguia fazer nada disso Mas consigo E hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir Medo Pulo de prédios pra sentir O velho comigo da vizinhança E se der problema Então me chama Amor eu sou o novo Homem-Aronha Eu cresci com minha individualidade Consigo passar qualquer parede ou objeto Nunca acreditaram que eu poderia me tornar um herói Não me levaram a sério Somos alunos da U.A. Se perguntarem quem eles são Terceiro ano do B3 Representantes do Japão Pra provar que minha individualidade Vai me tornar o sucessor normal Eu tive que superar as estrelas Meus sonhos sempre foram ser herói P-P-POWER Eu transformei trabalho duro em puro poder P-P-POWER Se não souberem o quanto eu me esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim P-P-POWER Eu sou Lemilion Vou salvar o milhão Meu nome é Milion Droga da Milion Sempre que as pessoas falarem que você não pode seguir seus sonhos Levante a cabeça e tente de novo Já caí tanto e me levantei Nunca parei Pois um herói sempre vai lutar com sorriso no rosto Sim, é difícil Isso é muito difícil Deixa partir do corpo intangível Eu fui capaz de dominar minha individualidade pra ser o melhor nisso Não sou só mais ou sou alguém que trabalhou duro pra assumir o topo sozinho Pra me tornar o herói número um eu sou capaz de fazer o possível Se eu uso meu poder não consigo enxergar Se eu não posso ver, não posso escutar Não posso sentir e nem respirar Esse poder pode me matar Pra provar que minha individualidade vai me tornar o sucessor normal Eu tive que super as estrelas Nosso sonho sempre foi ser o herói Pau Pau Power Eu transformei trabalho duro e puro poder Pau Pau Power Se não souberem o quanto eu me esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Pau Pau Power Eu sou Lemilho Vou salvar o milhão Meu nome é Milho Jogada Milho Nunca achei que seria o herdeiro do U400 Mas sempre ganhei minhas batalhas sorrindo Esse que sempre me faz é vencer Estamos que salvo a área do overhaul Eles querem roubar nosso poder Isso não vai acontecer Então deixa comigo Eu sou o intangível Atravesso as paredes Eu sei que consigo Enquanto todo mundo eu estiver vivo Não deixo ninguém machucar meus amigos E quando Eddie tava na mira dela irmã Não pensei duas vezes Eu era frente da mala Perdi minha individualidade Perdi ser Night High Que morreu por me ajudar Ainda existem pessoas pra salvar Por isso que eu não vou parar Eu tive que super as estrelas Meu sonho sempre foi ser herói Power Power Eu transformei trabalho duro e puro poder Power Power Se não souberem o corpo Eu esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Power Power Eu sou Lemilion Vou salvar o milhão Meu nome é Milion Jogada Milion É ouvir música todo mundo quer Agora me seguir nas redes sociais Me dá essa moral aí Arroba 7mz Underline Rodrigues Eu deixei o fogo queimar Dragon me ensinou a controlar a chama O poder que emana O poder que emana O mago salamandra Olha pra mim Olha pra mim Vai encarar o tamanho da minha guilda Eu que vou matar a quenologia Ninguém encosta na minha família Os amigos defenderei Eu os protegerei Se for preciso por vocês Eu vou lutar Tamo de volta no jogo Mano eu to cuspindo fogo Chamas cobrindo meu corpo Sou da Fire Day Yo Inimigos que eu queimei Eu já avisei vocês Que na próxima vez Vou ensinar Foi criado por um dragão Me escama chifres e asas Carrego ele no coração Pois ele me abandonou Com minha guilda eu posso Vencei qualquer mago ou moço Eu tenho garras eu mostro Você não me derrotou Eu sei que eu sou Me sinto um embragno Keimo você Seja quem for Essa mancha Vermelha no meu ombro Não é igual Fuma ao vulcão E er...! Você é muhna maca O mundo já viu E vou te encontrar em seu Meu nome é Natu Dragon Slayer Filho de dragão que domina a magia Se encosta na luz e você vira cinza Sete minutos Eu deixei o fogo queimar Dragon me ensinou a controlar a chama O poder que emana do mago Salamandra Tô me irritando Isso quer dizer que o calor tá aumentando Meu cabelo é rosa e eu tô incendiando Derretendo o medo, perdendo o ganhando Mas pra ser um Dragon Slayer Eu preciso vencer No mago classe esse Eu vou me tornar Vocês irão dragão que eu tô procurando Quem entra na frente acaba se queimando Da guilda conhecida em todos os cantos O mago mais forte que tá no corpão Com meu Karyu no Tekkei Karyu no Hukun Kurekari Yukei Vem me enfrentar Eu carrego as chamas da emoção Essa é a fúria de um dragão Eu sei que vou encontrar Vem me Vem me Mesmo eu sei do demônio Eu sei que você me ouve Encontrarei nos meus sonhos Vem me Isso não é infância em todo o coração Como se eu fosse um dragão 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 Eudade Eu faria Eu tragen Ja eu te solicito Se eu fosse um dragão Talvez É coke Eu É 숨ita AdANTO É Existem disputas que começaram há anos atrás É fogo contra gente, combates mortais Enquanto o outro estiver de perto, nós não vamos parar de lutar Já faz nós só os irmãs Fãs do clã, tira e riu Só queria que meu filho não cometesse meus erros Eu senti o ódio me dominando Quando vi os corpos da minha família coberto de gelo Eu sei que foi você super sério Vem de minha alma pra poder me ficar E da próxima vez que eu descer O inferno, o inferno Eu vou te levar Os limões são todos traídos Sacam o fogo na sua cara, eu vou cuspir Eu te busco com as correntes, cê não vai fugir Vem aqui O fogo do inferno é quente demais Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Pelo que cê fizer eu só vou descansar Quando a sua cabeça estiver na ponta da minha cunai Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Meu cantão não matou sua famí-ra Pelo que cê fez eu seja o romance Azul você é o dolo que não consegue ver A situação Manipulação Foi tudo uma ilusão Foi tudo uma ilusão Mas agora Cê não vai ter perdão Você Matou meu irmão Essa é uma guerra entre ninjas assassinos E no meu clã existe um título antigo Herdado pelo ninja com sangue mais frio Me tornei Isso é edil e você Meu coração virou gelo Sinta meu ódio interno Enquanto lutar você vai ver O fio capaz de congelar até o fogo do inferno Muitos graus abaixo de zero E nesse combate imortal E o Gal Warpio Eu vou arragar sua coluna vertebral Existem disputas que começaram há anos atrás É fogo contra a gente Com combates mortais Enquanto motões tiver de pé Nós não vamos parar de lutar Jamais Nós somos E mais 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 Eu tive que equilibrar Tudo meio a meio Daquilo que passa na minha vida Só eu pude ver Quando minha mãe Eu já não agotava mais A vida que eu tinha Do graus Vou levar marcas do passado Pra sempre é em mim Todo herói Desse torneio eu vou te provar Eu vou te provar quem sou Vocês nunca vão estar Eu já fui alguém legal Ou uma criança normal Metade de gelo No fogo Eu nasci Eu não agotava mais Tudo do que Nem todo mundo nasce herói Antes de colocar uma máscara Temos que entender Quem somos nós Sei que eu sou muito novo Mas eu tenho Muitos segredos Sozinho Eu tive que encarar meus medos Então só fecha o olho e se joga Esse medo que eu sinto não importa Os problemas me cegam em voltar Seu herói é um caminho sem voltar Às vezes eu acho que já não dá mais Às vezes o peso é tão surreal Às vezes eu sinto falta de ter paz E às vezes eu só queria ser normal Eu vejo o todo só Me cobrando que eu preciso ser mais sério Seu herói que vai herdar esse império O mundo quer que eu seja um novo Homem de ferro E eu tive que aprender do pior jeito Que até um herói perde quem ele ama A dor sufoca e aperta meu peito Mas também aprendi que mesmo com a distância Vou viver pra sempre em nossos corações Eu te amo mil milhões O mundo vai ficando lento ao meu redor Esquivando da eletricidade Agora tem alguém lutando pelo bem maior Eu sou o herói dessa cidade Tô subindo e é difícil só pra pular Só preciso de uma teia pra balançar Saltando de arranhas, eu me sinto espetacular E eu sei que todo mundo já se sentiu perdido Sem norte, a merced da sua própria sorte Mas eu estou aqui, não vou te deixar cair Bota essa máscara, ela vai te fazer se sentir mais forte Não, eu não esqueci Do que eu te prometi Mas com o tempo aprendi Que tem certas promessas Que não podemos cumprir E foi por isso que eu vi Você cair Tentei te salvar, mas eu não consegui Eu te perdi Mesmo que eu já fosse adulto, eu era só um moleque Quando tudo aconteceu Fui picado por uma aranha e ganhei poderes E isso mudou quem era eu Eu tava cheio de arrogância ao dizer pra ele Quem disse que isso é problema meu Eu podia impedir, mas deixei ele fugir Foi por isso que o meu juro morreu Foi só depois de perder quem eu amava Que eu aprendi a estiver São grandes poderes Vem grandes responsabilidades Lutar contra a vilão mais parte E quem eu salvei pela cidade Concordar os segredos da minha identidade E quantos trens eu vou ter que parar? Quantas vezes vou ter que saltar? As sempre centas vezes no bolho do precipício Enfrentando bandidos e desviando de tiros Me joguei dentro do céu Te salvando com a minha teia Prazer me chama de Homem-Aranha Você é o herói Eu sei que uma hora cansa Só mentir pra quem se ama Nunca tô presente e eu sei que é minha culpa Já tô cansado de inventar desculpa Não precisa nem me chama Eu sei que a gente se ama Mas é perigoso Então sinto muito, baby Não podemos ficar juntos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O filho das chamas A mera, mera no mim Acendo a chama no meu corpo Despertou um poder em mim Carrego o poder do fã Antes do meu pai morrer Ele fez um pedido A mão que é de carpe Sou o maior inimigo Só você poderá proteger meu filho Não deixe que ele também tenha esse destino Eu não sigo regras, minha chama Brindamos o saque selando essa união Escolhemos o caminho da liberdade Além de piratas, nós somos irmãos O sonho das nossas vidas O destino interrompeu Eu recebi a notícia O salvo morreu No fim, meu irmão, tenho que navegar Vou partir pra uma missão, mas vou te esperar no mar Alguém chama do Shanks, eu preciso encontrar Tenho mar de vida com ele, mas prometo voltar Joguei no mar Já tá velejando Já naufraguei No merda do oceano Lá encontrei A fruta do demônio Meu corpo coberto por fogo Eu preciso seguir meu sonho Encher meu navio de tesouro Eu sou o capitão Meu trabalho é guiar meu banho Antes de navegar E me tornar um grande pirata Pro meu irmão fiz uma promessa De que jamais eu morreria Mas eu faria de novo Eu vou partir com o sorriso no rosto Serei lembrado pelo mundo todo Esse dos punhos de fogo As ondas vão quebrando O bando aumentando Esse é o dilema das tripulações Em apenas um ano O bando navegando De recompensa nós ganhamos mais de cem milhões Ir atrás do pirata mais forte Eu vou Escolhido o filho das chamas Eu sou Achava que matar você mais forte eu ficaria Mas percebi que aqui eu encontrei a minha família Eu não sou filho de Gold e Roger, não esqueça mais Bevo tudo ao baba branca, o meu verdadeiro pai Vou atrás do baba negra e o matarei E depois que eu matá-lo vou tornar meu pai no ré Luz contra as trevas Poder flamejante Criou sol na terra Não foi o bastante Capturado e algemado Eu só pude olhar Meus amigos morreram tentando me salvar Os piratas se uniram contra a marinha Uma guerra que não fez só existir uma saída Mas eu mais vou deixar alguém tocar na minha família No fim vou morrer pra salvar sua vida Mesmo com sangue de demônio correndo em minhas veias Se vocês quiseram me aceitar Obrigado por mim Antes de navegar e me tornar um grande pirata Pro meu irmão fiz uma promessa De que jamais eu morreria Mais eu faria de novo Eu vou partir com o sorriso do rosto Serei lembrado pelo mundo todo Esse dos punhos de fogo Sete Minutos Merde Here Ei, 7 minutos, paga o gol Não, deixa comigo ou eu vou te esmagar Odeio seu tipim, que só sabe falar Eu estou apenas começando, mas eu já sou uma fonte de nós Eu sempre vou vencer, porque é isso que faz o herói Vai no meu caminho, eu escudo você, vem de vitalidade, faz cato Eu juro que eu vou ser, o herói é o meu amor Sai do meu caminho, eu escudo você, vem de vitalidade, faz cato Eu juro que eu vou ser, o herói é o meu amor O meu nome é Katsuki Bakugou Devo nem a glicerina, das meus mãos eu solto bomba Não tenho tempo pro inseto perdedor Eu sou protagonista por mim, que eu figura de moa Vem de vitalidade e a explosão Os negros eu me vou me olhar que pode Vem de vital que um lugar sem vilão Eu tô com o avanço, eu vou amanhecer Vê com você é ridículo, um sem individualidade não passa de um lixo Não importa o quanto eu bata, você volta como um bicho Nerdzinho maldito, você é só uma pedrinha no meu caminho Então por que o Walmart escolheria um perdedor igual você? Pra herdar o seu poder Vamos lutar aqui agora e você vai mostrar Por que? Você que era tão fraco ficou forte de verdade Por que? Eu acabei tendo que correr atrás de quem sempre correu atrás de mim Por que? Foi você quem foi escolhido pelo Walmart E por que? Foi eu que fiz a carreira de ninguém Foda-se se vou ser tão grande em poder Não me importa o que cê fez pra merecer Dane-se que o Walmart escolhiu você Eu me recuso a perder Nada de comigo Por favor de esmagar Eu odeio o seu tipinho Que só sabe falar Eu estou apenas começando Mas eu já sou o mais forte de nós Eu sempre vou vencer Porque é isso que faz o meu herói Sim, sai do meu caminho Eu escudo você Pede vitalidade, faz cara Eu juro que eu vou ser Pro herói eu me doou Sim, sai do meu caminho Eu escudo você Pede vitalidade, faz cara Eu juro que eu vou ser Oh-oh, health,metros, accomplished O caramba Oh-oh, yeah-oh, yeah-oh Oh-oh, hell, yeah-oh I slammed-te Minuto Vogue uma Hero Oh-oh, oh-oh 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 Ne seja Itz É melhor tomar cuidado ao brincar com o fogo Porque no final cê pode se rimar Almas ou pro meu nome se desiste mais fogo Se eu não tiver no topo, eu não vou chupar Não vai, eu vou desoperar, e o mundo vai virar Quando eu me tornar mais forte que você Queimar é o flame, fogo do inferno Eu vou ser o maior herói, Endeavor Rumo ao top, eu tô pegando o fogo Lavaredas pelo meu porchão Cê vai treinar desde nós, eu não aceito se for outro Porque se eu não puder, vai ser você o maior de todos Eu sei que já cometi meus erros Mas dizem que um herói não tem defeitos Vai ter que ser do meu jeito Eu não aceito nada menos que perfeito Dizem que eu sou arrogante E nem parece um herói Eles vão me ver brilhando E mais fortinho que 10 mil sóis Filhos ou mãe quer te fazer acreditar que tem algum errado E só quando a chama estiver acendida você será o superior E mais fortinho que tem algum errado Sete minutos É melhor tomar cuidado ao brincar com o fogo Porque no final cê pode se queimar Há uma razão pro meu nome seguir se faz fogo Se eu não tiver no topo, eu não vou superar o mais Eu vou desoperar e o mundo vai me ver Quando eu me tornar mais forte que você Queima, é o flame, é o fogo do inferno Eu vou ser o maior herói, Endeavor Eu não acredito que a carreira dele acabou Essa é sua verdadeira forma O mais é o fraco, sem pregui de superar Mas assim não, o tanto que eu tive que treinar Não vai ser em vão Os vilões atacam a cidade com o nome Vou te queimar tanto que não vai dar pra regenerar seu corpo Esse fogo queimando me fez um novo Queima, promenage, boy É melhor tomar cuidado ao brincar com o fogo Porque no final cê pode se queimar Há uma razão pro meu nome seguir se faz fogo Se eu não tiver no topo, eu não vou superar o mais Eu vou desoperar e o mundo vai me ver Quando eu me tornar mais forte que você Queima, é o flame, é o fogo do inferno Eu vou ser o maior herói, Endeavor Sete minutos Pouco no Rio Endeavor Ouvi do meu pai Que eu iria me machucar Mas que a gente só cair Pra brindar se levantar O mundo não é justo É um lugar cruel e escuro Nós temos que ficar juntos Se quiser vos desvindar Juntos Nós podemos salvar Não preciso de poder Pra poder fazer o certo Eu só preciso vencer Pra viver como eu quero Vem o que eu inventei Me chamam de gênio Abracei as trevas Não tenho mais medo Eu vejo no escuro Igualzinho um morcego Olhe pra cima E me veja Cruzando o céu Ser super herói não é ter poder É se sacrificar pelo bem maior Eu aprendi Que dinheiro É só papel Então vou usar o meu Pra fazer do mundo Um lugar melhor Heróis não nascem Eles são criados Agora vocês estão a salvo É um pouco antes da manhã E a noite é mais sombria Parece que a luz Abandona a humanidade Essa noite Vou sentar na minha mira Pra ser falha com essa cidade E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder Sem poder Qual é o seu nível de legionário? Bronze, prata... Que? Você não faz parte? Tá moscando Entra pros membros da sétima legião Link na descrição Eu cresci com uma individualidade Consigo passar qualquer parede ou objeto Nunca acreditaram que eu poderia me tornar um herói Não me levaram a sério Somos alunos da U.A. Se perguntarem quem eles são Terceiro ano do B3 Representantes do Japão Pra provar que minha individualidade Vai me tornar um sucessor no mais Eu tive que superar as estrelas Meus sonhos sempre foi ser herói Power Power Eu transformei trabalho duro em puro poder Power Power Se não souberem o quanto eu me esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Power Power Eu sou Lemilion Vou salvar o milhão Meu nominho é Bílio Cogada Bílio Sempre que as pessoas falarem que você não pode seguir seus sonhos Levante a cabeça e tente de novo Já caí tanto e me levantei Nunca parei Pois um herói sempre vai lutar com um sorriso no rosto Sim, é difícil Isso é muito difícil Deixa parte do corpo intangível Eu fui capaz de dominar minha individualidade pra ser o melhor nisso Não sou só, mas não sou alguém que trabalhou duro Pra assumir o topo sozinho Pra me tornar o herói número um, eu sou capaz de fazer o possível Se eu uso meu poder, não consigo enxergar Se eu não posso ver, não posso escutar Não posso sentir e nem respirar Esse poder pode me matar Pra provar que minha individualidade vai me tornar o sucessor no might Eu tive que super as estrelas Nosso sonho sempre foi ser herói Pó-pó-power Eu transformei trabalho duro e puro poder Pó-pó-power Nunca achei que seria o herdeiro do Afora Mas sempre ganhei minhas batalhas sorrindo Esse o que sempre me faz é vencer Todos temos que salvar a herdeiro do Afora Eles querem roubar nosso poder Isso não vai acontecer Então deixa comigo Eu sou intensivo Atravesso as paredes Eu sei que consigo Enquanto no mundo eu estiver vivo Não deixo ninguém machucar meus amigos Todos em quando ele estava na mira da arma Não pensei duas vezes Eu era na frente da bala Perdi minha individualidade Perdi ser Night High que morreu por me ajudar Ainda existem pessoas pra salvar Por isso que eu não vou parar Eu tive que super as estrelas Nosso sonho sempre foi ser herói Pó-pó-power Eu transformei trabalho duro em puro poder Pó-pó-power Se não souber nem o corpo Eu esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Pó-pó-power Eu sou Lemilho Vou salvar o milhão Meu nome é Milho Jogada Milho Pó-pó-power 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 Pó-pó-power